E aí galera, beleza? Aqui é o Júnior do canal Sincero Gamer, galera, eu queria falar pra vocês, né? E a galera que também vai criar canal gamer, é dicas, né? A diferença entre inscrito, seguidor e canal com patrocinador. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Roda a vinheta! Pessoal, é uma felicidade muito grande, já que agora que eu tô com dois anos de canal, eu queria falar pra vocês um pouco, vocês que querem começar essa vida de youtuber também, né? Vocês que querem fazer stream também pela Twitch, vocês que tem vontade, né? Quem sou eu, doidinho ali, que tem pouco inscrito, tem quatro mil, eu quero uma dica de um cara que tem um milhão, beleza? Mas essa dica é bem legal. Vocês, galera, tentem cativar seus inscritos e a diferença é porque você vai adquirir seguidores. Quem me abriu o olho pra isso foi meu amigo PJ Batera e a mais por verdade, galera, você vai ter... Você tem dez inscritos, você abriu o canal hoje, você ganhou dez inscritos. Desses dez inscritos, os inscritos fantasmas, galera, infelizmente é meio que nada, é meio que nada. Vamos dizer que sete pessoas são inscritos fantasmas, ela viu o primeiro vídeo, o segundo e o seu terceiro em diante não viu. É o que acontece comigo e tem três seguidores, João, Maria e José. Esses três seguidores, você pode postar um vídeo que eles não gostam, um vídeo do videogame que eles não gostam, mas eles vão estar lá comentando, vão estar lá dando um like, vão estar lá lhe dando uma palavra de apoio. Esses são os seguidores. Esses sete aqui são os inscritos que gostaram do canal, ou você pediu pra se inscrever, o cara por educação se inscreveu. Ou sei lá, gostou de um vídeo, aí depois... Tá entendendo? Que é o meu caso. Eu tô com quase 4.200 inscritos e o que é que acontece? Nem todos os meus vídeos vão ter as 4.200 visualizações, beleza. Nem 50%, as 2.100. Mas é o seguinte, galera, tem uma média de mais ou menos 10% de views. Mas às vezes não é a verdade, porque se eu tivesse 4.000, todos os meus vídeos devem ter 400 views. Nem é isso que acontece ainda, né? Tem vídeos com 1.000, tem vídeos com 10.000, tem vídeos com 150 visualizações. O importante é você cativar. E outra coisa que eu posso falar pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo, é patrocínio, né? Você vai em busca do patrocínio. No meu caso, eu não fui atrás, porque aqui na minha cidade a galera ainda é muito cabeça dura, negócio de patrocínio. A galera ainda não entende muito, assim, essa coisa. Ah, vou patrocinar, vou tentar vincular minha marca a um canal no YouTube. A galera ainda é muito retrógrada. A grande maioria, sem querer generalizar, mas é... Infelizmente, né? Aí agora eu pego, tem um garoto aí, um cara jovem aí, desenrolado. Um cara que tem uma visão já de mercado dos anos 2000, né? Mas lá na frente, que é o Jorge da Lua de Games, que me procurou e me patrocinou. E tô bastante feliz com esse patrocínio. Um dia eu chegar a um milhão, 10 milhões de inscritos. Eu não abro mão de arrumar o patrocínio. Eu posso ter dois, três, quatro patrocinadores, mas o Jorge da Lua de Games sempre vai estar aqui. Porque foi o cara que me abriu as posas, sempre tá me ajudando, trazendo um jogo aí. Me disponibilizou o Forza 7, versão completa, que era 320 reais. Ele disponibilizou pra mim. O Jorge aí, cara... É uma das coisas legais de você ter um canal no YouTube, você faz amizade. Você tá se mostrando aí pra galera. Você tá... A pessoa conhece seu trabalho. E acho que ele viu alguma coisa interessante aqui no meu canal, que ele pegou e resolveu patrocinar. E isso é interessante. É um sincero baby aí. Eu mostro de feliz em concordando com o pai, pessoal. O que é que eu tô falando pra vocês? Se vocês forem começar canal de YouTube pensando que vão ficar rico, que vão ficar famoso, que vão deixar de estudar, fazer faculdade, trabalhar... Não, galera. Eu trabalho o dia quase todo. Só que tem uns horários aí que dá pra mim fazer uma live de tarde. Tem dias que eu tô cansado e não faço. A primeira dama também trabalha. Tem um sincero baby pra cuidar. Mas é um hobby legal, bacana, galera. E é isso. Eu queria explicar pra vocês o que é. A diferença entre inscrito e seguidor. Eu procuro o seguidor. O inscrito é aquele cara que se inscreveu no seu canal, mas vê um vídeo. E cada 10 vídeos vê um. O seguidor não. Deixa eu tirar o dedo do cotoco. Tá muito feio. O seguidor. O seguidor não. Porque o seguidor, ele é o cara que... Mesmo que esteja fazendo uma live de Halo, ele não gosta. Ou fazendo uma live de The Last of Us, que é um jogo antigo, ele não gosta. Passei pra deixar o like, cara. Parabéns pelo canal. Parabéns, Júnior. É isso mesmo. Cadê a primeira dama? Cadê o sincero baby? Tu vai trazer live de Deus da Guerra quando lançar? De Homem-Aranha? É isso que é interessante, velho. É isso que é interessante. O que eu gosto de fazer live é porque só aparece aquela galera mesmo. Júnior, eu tô no trabalho. Mas eu tô aqui só mesmo pra deixar o like. Pra lhes passar aqui. Manda um alô pra mim. Manda um alô pra Terezina. Pra Caxias do Sul. Manda um alô pra Belém do Pará. Manda um alô pra Sobral, pra Tchanguá. Cara, é muito gratificante, velho. Então é isso aí, galera. É só pra falar um pouquinho, né, sobre o que é que eu acho de inscritos, seguidores e patrocínio, né? Vocês que querem começar, comecem de baixo sem estar pensando. Ah, eu quero... Não, vão com calma. Não bote a carroça na frente dos bois. Fiquem com Deus. Sejam felizes e... Inteligência emocional sempre fui. Valeu, falou! Qual o que é que tem a chance de ter? Olha lá, toda animadinha, olha lá. Brincando mesmo, tá louco? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma